Como parte da programação da segunda mostra Senac, nesta quarta-feira aconteceu um bate-papo fotográfico com fotógrafos renomados da cidade. Esta segunda mostra está acontecendo em todas as unidades Senac no Piauí. Senac abriu ontem a segunda mostra, está acontecendo em todas as unidades do Senac no Piauí e hoje a gente iniciou às 9 horas um bate-papo fotográfico. Reunimos aí quatro grandes nomes da fotografia em Parnaíba e com isso a gente busca a troca realmente de experiências, de informações entre o aluno, aquele que quer adentrar no mundo da fotografia e aqueles que tem uma experiência aí na casa. É muito importante para que as pessoas possam conhecer os diversos ramos da fotografia. Aqui no Senac a gente apresenta a fotografia para o público com cursos muito capacitados e esse encontro com profissionais da nossa cidade, profissionais de peso como Ricardo, Chico, Amaele traz para eles a realidade do mundo de cada um. Então essa troca é muito importante para quem gosta da fotografia. A segunda mostra tem como objetivo mostrar os cursos que a instituição oferece na cidade. Quem esteve presente no bate-papo foi Chico Rasta, um dos profissionais mais requisitados na área. Ele conta um pouco de sua trajetória como fotógrafo. Na realidade a melhor coisa é você compartilhar conhecimento que é quando você aprende mais. E eu estou muito feliz de estar de volta aqui no Senac. A gente teve o prazer de conduzir a primeira turma de fotografia digital aqui do Senac, de Parnaíba. A casa me recebeu muito bem. Estou aqui de volta a convite da casa e isso me deixa duplamente feliz. Primeiro por falar de um assunto que eu gosto muito, segundo por estar em um local que eu me sinto muito confortável, que é o Senac, que abriu as portas para esse nicho muito grande que é o estudo sobre fotografia, que é muito importante. Hoje existem muitas pessoas com esse anseio da fotografia e o Senac possibilitar que a profissionalização venha em primeiro lugar. Isso é muito importante, é muito bacana. A gente já percebe que o próprio nível de conhecimento das pessoas já melhorou bastante em relação a esses cursos. Inclusive tive alunos que hoje trabalham comigo, estão comigo na equipe. Ou seja, a roda está girando de uma forma correta, tendo como base o conhecimento. E a gente fica muito feliz de estar aqui novamente. O apertar o clique na verdade é só um ponto, um comando de um painel de um Boeing. Só isso. Imagine um Boeing. Apertar o botão é só um ponto de todos aqueles comandos. Quem participou do bate-papo falou da experiência adquirida e do respeito que tem pelos profissionais. A gente nunca deixa de aprender, na verdade, em qualquer profissão. E na fotografia muito mais. Porque, principalmente hoje, aqui nós temos quatro profissionais de áreas diferentes. A Maele, com o New World, crianças. O Ricardo, com a parte de casamento, que é uma parte muito difícil, que nós precisamos aprender cada vez mais. O Chico, que tem uma ótima, digamos, história sobre fotografias de bichos, pessoas também. E o Adriano Carvalho, no Retrato Feminino também, que é uma pessoa que tem feito um grande trabalho aqui na cidade, em Parnaíba. Maele Oliveira, que tem sua especialidade em fotografia de crianças, conta como virou fotógrafa. Eu comecei a fotografar tem uns dois anos e meio. Foi a partir de que os meus filhos nasceram. Eu gostava muito de tirar foto deles. E algumas amigas tiveram um filho na mesma época que eu. E pediam para eu tirar foto. Eu vi que ficava legal. Gostava. Fiquei muito impressionada com o que a fotografia fazia, né? De a gente poder parar o momento, saber que o bebê ia crescer, que aquele momento é único e eu ia ter aquilo guardado. Então, foi assim que eu comecei. Depois que eu fui vendo que estava dando certo e que quase não tinha fotografia infantil aqui em Parnaíba, que é a minha área, eu fui investir, fui fazer curso, fui aprender, tirar as dúvidas.